Dia 27 agora, do mês de julho, foi comemorado o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Isso é uma data muito importante para nós que trabalhamos na área, porque faz alusão a tudo que nós acreditamos. Porque nós acreditamos que todo acidente é evitável. Todo acidente é evitável. Você acredita nisso? Caso você ainda não tenha essa certeza, eu queria que você visse os vídeos que eu tenho no canal, que você pesquisasse na internet e que você desse maior atenção e abra o seu coração para tudo que a gente está falando aqui. E aí depois você tira sua conclusão e você vai me dizer se realmente todos os acidentes são evitáveis. É a importância disso porque tudo começa aqui no pensamento. A gente pratica uma série de coisas, a gente promove muitas ações, mas tudo começa aqui. Então é pensamento que se transforma em ações. Palavras somente, sem ações, são vazias, são inúteis. Nós precisamos falar e agir conforme falamos e acreditamos. Então eu quero que você, a partir desse vídeo, desse momento, você passe a refletir. Porque tudo que você faz na sua vida depende de como você está. Depende de quão saudável você está. Depende de quão seguro você está. Você já pensou nisso? Para tudo que você for fazer na vida. Então, independente se você trabalha em casa, se você trabalha na rua, se você trabalha em uma empresa, você precisa estar saudável e seguro. Porque só assim você consegue executar o que você planejou e colher os frutos dessa execução do seu trabalho. Então compartilhe com a sua rede social, compartilhe com seus amigos. A gente compartilha tantas coisas legais, mas muitas delas inúteis. Faça isso, compartilhe. Fale no seu diálogo diário de segurança, nas suas reuniões de segurança. E se você precisa criar mais consciência de risco, mais cultura de segurança em alguém, esses vídeos servem para isso. Dia 27 de julho, dia nacional que se comemora, dia de prevenção do acidente no trabalho. Todos os anos. Mas você pode fazer segurança todos os dias. Você sabe por que a gente fala e faz tudo isso? Porque segurança é assim que se faz. E nós fazemos. Fique seguro. Tchau. 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 Tchau.